Abandonar pai, mãe e filhos E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, Ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, Receberá cento por um e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro, eis a que estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus, A casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, Logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. E disse-lhe outro, eu, senhor, seguir-te-ei, Mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, Porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, Enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos, Para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, assim, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e a mãe, nem do sentimento de ternura paterna. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso. E isso tanto no tocante às famílias, quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral, quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo Nolas apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do Espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. E que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do Espírito. Consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida.